Vim varrer a varanda E olha o que eu achei no chão Sabe o que é isso? São esporos Da samambaia Se prestar atenção Tem uns lugares vazios Olha Os mais clarinhos Eles amadurecem e caem São reprodutores também da planta O chão próximo à planta Tá cheio Eu vou jogar Em um vasinho E vou fazer uma estufa Pra ver se brota Pra mostrar pra vocês Aqui estão Os esporos Como eu mostrei Que caíram Da samambaia Dizem que é muito difícil Reproduzir a planta Pelos esporos Que requer todo um processo Uma estufa Temperatura Mas A proposta aqui É uma experiência É fazer uma experiência Porque na natureza Elas ficam lá Elas caem E caem próximo Da árvore Que elas estão Afixadas Ou mesmo no chão Dependendo do tipo Da samambaia E elas brotam Porque é sombreado É úmido E tem muita matéria orgânica Então o que a gente tem Que reproduzir É justamente Esse ambiente É deixar um ambiente Úmido Um ambiente Que não seja Muito quente Nem muito frio Nem que tenha Sol direto E tudo é experiência Os esporos estão aqui A minha boa vontade A minha curiosidade Então bora lá ver Eu tenho aqui Uma garrafa pet Cortada Com pouco mais de Cinco dedos Acho que seis Ou sete dedos Mais ou menos Coloquei água A parte de cima Da garrafa Eu perfurei A tampa Fiz uns furinhos Também aqui Em volta do gargalo Que é por onde A água vai escorrer Aqui dentro Eu coloquei Umas britas pequenas Só pra encher Preencher Esse gargalo Porque Pra o tecido Ficar Mais plano Aqui em cima Aqui é um pedaço De toalha Cortado Já está molhado Eu vou colocar Aqui dentro Vou deixar A tampa Submersa Ela está dentro Da água A tampa Vou colocar Aquele Velho substrato Conhecido Que eu já falei Que eu mesma Preparo Essa fibra De coco Que eu vou colocar Era de um Chaxim Um vaso Que eu tinha E ele Se desmoronou Todo Aí eu aproveitei Há muito tempo Que ela está Na água Porque eu sempre Uso Como Camada Pra plantar E ela já Não está mais Sem o tanino Ela já Ficou muito tempo De molho Mudando a água Ela está úmida Ela está sujinha De terra Porque eu tinha Deixado junto Aqui com o substrato Pra fazer o vídeo Vou colocar Aqui Agora vou colocar O substrato Tá ruim Não está dando Pra ver direito Pronto O substrato É aquele Substrato O substrato É aquele Com muita Matéria orgânica Soltinho O substrato Que eu mesmo Afaste Tá no vídeo Do replante Da colomeia Marmorata Aqui no canal Aqui uma pedrinha Mas não tem problema Não atrapalha em nada Essas pedrinhas Não atrapalha em nada Vou colocar O substrato É suficiente Aqui Eu passei Um pouco Só Agora vou pegar As sementinhas Os esporos E vou só Só joguei Vou vir Com um pouquinho De substrato Elas são muito Pequenininhas Elas não podem Ficar Muito cobertas Porque senão Elas não Eclodem Vou agora Pegar Uma bolsa Plástica Uma bolsa Plástica Tá limpinha E vou só Porque eu não vou regar Essa Nesse caso aqui O substrato Já está bem úmido E tem água No fundo Aqui do recipiente Se eu for Regar Se eu for molhar Mais Vai ficar Encharcada E as sementes São muito pequenas Os esporos São muito pequenos E eles não vão Suportar Eles vão apodrecer E vão perecer Então O substrato Já está Úmido Está seco Ele está seco Mas ele está úmido Ele não está Totalmente Sem água Ele está úmido Tanto que está pesadinho Agora vou colocar A bolsa Plástica Em cima Não vou prender A bolsa Plástica Porque a intenção Não é matar Asfixiado Trouxe a folha Da samambaia Para vocês verem Ah gente Tive que tirar O esmalte O telefone Superaqueceu E aí eu não tinha O que fazer Fui trocar O esmalte Mas é o mesmo dia Tá Tá vendo Esses Lugares Olha Ficou só Os círculos Marronzinhos Dentro desse círculo São as bolinhas E quando elas estão Prontas Para reproduzir Elas Caem daqui Foram aquelas bolinhas Que eu mostrei Para vocês No início do vídeo Essa folhinha aqui Tá vendo Aqui tem umas Verdinhas ainda Mas todas elas caíram Dessa ponta de folha Olha Deixei O recipiente aqui Com o plástico Tem bastante luminosidade Aqui Que é uma área de serviço Entra muita luz Entra muita luz Tá bem claro Aqui Não é um local escuro Como é um local Que eu frequento Muito Que é a área de serviço Eu vou estar sempre De olho A função do plástico É a água Não evaporar Toda né A água vai Evaporar aos poucos E vai suar O plástico Permitindo Que a O substrato Fique sempre úmido Eu vou vir Filmar Todo dia Para mostrar O progresso Depois Quando eu colocar O resultado Da minha experiência Aí eu vou Colocar O progresso Dos esporos Se der certo Eu volto Se não der Eu aviso Que Não deu certo Mas a gente Tem que tentar Tem que tentar Curiosidade Experiência Ver Por nós mesmos O que acontece É assim mesmo Eu gosto Adoro essa parte Então Obrigada por assistir o vídeo E até a próxima E até a próxima E até a próxima